Neide estava sem estudar há 21 anos. Ela havia parado na oitava série, mas sempre sonhou em concluir os estudos. E só agora está tendo a chance de realizar o sonho através do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu me sinto realizada. Depois de 21 anos que eu fiquei esperando por esse sonho, e eu estou muito feliz de ter voltado, de ter tido oportunidade com esse projeto EJA. No começo eu tive muito medo, até pelo tempo que eu fiquei afastada, eu pensei que eu nem iria conseguir. Mas com o método que eles usam para ensinar, eu estou saindo bem. Rogério também estava há 20 anos sem estudar. Conta que sentiu necessidade de retomar de onde parou. Por isso, voltou a estudar novamente. A princípio eu tive o apoio da minha esposa, que me incentivou bastante. E devido à necessidade também de melhorar o meu currículo também, a nível profissional também. Nós sabemos que o mercado de trabalho está cada dia mais exigente. E precisamos procurar estar melhorando essa parte. Na Escola Estadual Marcolino de Barros, o EJA já funciona há mais de 20 anos. Atualmente, tem cerca de 500 estudantes. O projeto é destinado a alunos com mais de 18 anos e aqueles que não tiveram acesso ou a continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. A conclusão do ensino médio é em um ano e meio. São 11 disciplinas e o aluno tem que obter no mínimo 60% de aproveitamento e 75% de presença. Apesar que nós finalizamos em três semestres, um ano e meio, todo o percurso da EJA, sendo cada semestre equivalente a um ano, por períodos. São 11 disciplinas e eles têm que se manter presentes e desenvolver com compromisso, realizar todas as atividades propostas. Um percurso menor, com atividades relevantes, mas que requer todo o comprometimento igualzinho, o ensino regular é necessário. A Escola Estadual Marcolino de Barros está com inscrições abertas para o EJA para o próximo semestre. Dependendo da demanda, abrirá novas turmas. Agora, no meio do ano, no dia 6, nós estamos pretendendo abrir uma turma de primeiro ano da EJA. Para ingressar, o aluno primeiro tem que ter 18 anos e tem que ser completo no dia da matrícula. E a gente está esperando, porque nós estamos fazendo uma lista, a espera desses alunos que queiram. E se a gente tiver uma turma de, no mínimo, 30 alunos, a gente abre uma turma agora no meio do ano. A idade mínima é 18, a máxima não tem, né? Então pode ser que ele tenha 60, 70, isso aí vai ficar à vontade do aluno. O EJA tem como uma ação de estímulo aos jovens e adultos, proporcionando seu regresso à sala de aula. A NED conta que teve apoio da família quando decidiu retomar os estudos e já pensa em até fazer um curso superior quando concluir o ensino médio daqui a um ano. Eu tenho um grande apoio dos meus filhos, do meu marido, que me apoiam muito. Eles até falam para mim que tem muito orgulho, a minha filha, o meu filho fala assim, que tem muito orgulho de me ver arrumando para vir para a escola. E isso incentiva mais a gente ainda, né? A conquistar esse diploma. Pretende continuar estudando ainda, fazer uma faculdade, por exemplo? Pretendo sim, eu vou me esforçar muito para que eu consiga. Tchau, tchau.